Oi, oi pessoal, belezinha? Então, estou indo pra cirurgia, né? Vamos fazer essa bariátrica logo, vamos fazer essa cirurgia de uma vez. Tô com essa cara alavada porque, enfim, eu tô em jejum, tô com cara alavada, mal dormido, porque, né, levantamos 4 horas da manhã e agora eu vou buscar minha mãe, que vai junto comigo pro hospital, né, carregando paninho, carregando álcool, carregando tudo aqui, né, pra gente também se cuidar também, né, questão de contato físico aí por causa do bichinho, não pode falar nome, não dá problema no YouTube, não pode falar nome. Onde é que você tá indo, meu anjo? Não vira aqui não. E a ideia é, assim que eu me internar, no máximo até 7, 7 e meia, é eu estar já no centro cirúrgico, tá? Eu estar. Eu estarei. A ideia é eu estar, então tá certo. Enfim, eu acordei, tô em jejum, não acordei direito, né, na verdade, e assim que eu acordar, eu faço um videozinho e mando pro pessoal lá do grupo do WhatsApp, beleza? É isso, gente. Grande beijo pra vocês. Até mais. Dá tchau pra eles, pessoal. Dá pro Thiago, amor. Um beijinho, dá tchau pra eles. Nossa, o Thiago tá mal-humorado. Aí tá só se fazendo, gente. Até mais, então, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.